E aí, pessoal, eu tô aqui agora com o Gêneson Honorato, ele é gerente de Employer Branding e diversidade e inclusão na OLX Brasil. Ele separou alguns minutinhos aqui, ele acabou de dar palestra, tá correndo de um lado pro outro. Conta pra nós um pouquinho, Gêneson, as mensagens que você tá trazendo aqui pro Conar 2022. Ah, massa. Pô, primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente estar falando aqui, né? Eu resolvi trazer pro evento essa ideia de que as definições de colaborador, funcionário, funcionário, colaborador, colaboradora, foram atualizadas, né? Nome de uma das palestras, né? É sensacional. Que eu fiz. Então, essa perspectiva de a gente olhar pras pessoas para além do que elas fazem, para além de uma posição organizacional e para a pessoa de maneira geral, né? Filho, pai, mãe, né? Que não é só o trabalho, né? Vai além daquilo que a gente se propõe a fazer no trabalho. Então, a minha mensagem é que a gente passe, né? Por essa próxima revolução do trabalho, que eu tenho dito que é a revolução do afeto. E como que todos os processos organizacionais, as ferramentas, tudo isso que a gente já conhece, dos modelos de recursos humanos, das pessoas no trabalho, benefícios, remuneração, liderança, a gente comece a fazer uma virada para essa ideia da pessoa como a pessoa total, né? Em sua totalidade. Então, isso pra mim é central nesse momento. Sensacional. E várias falas agora do Conar tem trazido essa questão do humano, né? Da gente aceitar o outro como uma pessoa. A gente olhar para as nossas situações e nos reumanizarmos, parece, né? Sim, sim. Como que você vem trabalhando esses assuntos lá na OLX, assim, o que a gente pode dar de sugestão para os nossos ouvintes aí do Ando Marketing Brasil que querem começar a olhar para esse enfoque? Ah, é muito importante primeiro você se conhecer, né? A organização precisa se conhecer, entender de fato, né? Quais são as pessoas que estão ali, qual a cultura que você quer formatar, né? Então, uma coisa muito importante, muito central nessa ideia é uma cultura que se transforma e que evolui com o tempo, né? Isso aconteceu agora recentemente na OLX. Eu acho que isso é um case bem interessante. A gente acabou de fazer uma... um relançamento da cultura, reformatar a cultura. Reunimos mais de 200 pessoas para cocriar essa cultura, aquilo que a gente quer ser e quer fazer, olhando para o negócio e olhando para as pessoas. Então, isso já é um ponto fundamental. Uma outra coisa que a gente tem olhado muito, com muita intencionalidade, é como que a gente faz o trabalho das pessoas ser mais gratificante, né? Ser mais recompensador e gerar mais pertencimento. Então, isso a gente faz muito no Pilar de Diversidade, trazendo, potencializando para que as pessoas possam ser aquilo que elas realmente são. No último censo, por exemplo, que a gente fez de diversidade, mais de 80 pessoas dizem que recomendam a OLX Brasil para pessoas de recortes de diversidade, que acham que podem ser quem realmente são dentro da organização. E cada vez mais é sobre isso, né? É sobre você poder ser quem você é, é sobre você poder trazer aquilo que você tem de bagagem, possa aprender com a organização e também ensinar. No final de contas, a gente tem muito a ensinar. Então, eu acho que essa visão da pessoa, de maneira mais global, e que bacana, foi até bom você falar isso. Bacana que muitas talks, muitas falas e muita coisa aqui, muitas mensagens aqui, estão indo nessa direção. Por quê? Porque, de fato, não há retorno possível para essa nova revolução do trabalho, se não uma revolução pautada no afeto e pautada nas relações entre as pessoas. E as organizações são feitas de pessoas. Então, no final do dia, a marca não vai existir se não existirem as pessoas. Nos dois últimos anos, a gente viveu situações que escancararam essa necessidade. A gente foi obrigado a olhar para o ser humano, para as relações humanas, de que forma que o trabalho estava, digamos, nos impedindo de exercitar a nossa potencialidade. Eu acho que é mais ou menos isso. E o que você está levando daqui, dessas conversas que teve com o pessoal? Bom, muito legal essa pergunta, porque a gente chega aqui e encontra um monte de gente, ou a comunidade de recursos humanos reunida, de diversas áreas dentro da estrutura de recursos humanos, comunicação interna, desenvolvimento, experiência, que é a diretoria que hoje eu trabalho, employer branding. A mensagem que, para mim, é central, que eu estou levando muito forte comigo, eu tenho visto uma inquietação. Eu tenho visto uma fricção desafiadora para recursos humanos, que é o que vai nos levar ao próximo momento organizacional. Então as pessoas estão falando muitas perguntas assim nas talks, mas na minha organização eu ainda não tenho maior experiência, e agora? Mas a minha organização ainda está começando, não tem nem área de employer branding. Como que eu posso fazer essa coisa humanizada se eu ainda não tenho uma estrutura estabelecida? Então as perguntas estão sendo feitas e tão importante, ou talvez mais importante que as respostas, são as perguntas que nos levam à evolução e às respostas. Então, para mim, isso é muito central nessa passagem aqui pelo PONAC. Generson, muito obrigada pelas palavras, eu não quero mais tomar teu tempo. Muito inspiradoras, privilégio de te ter aqui com a gente, espero que tu siga nos acompanhando no podcast. Quem sabe a gente não marca para breve uma entrevista e uma hora, uma hora e meia, para a gente aprofundar nesses assuntos e trocar um papo bem legal. Muito legal. Acho que a gente tem... Fico feliz de vocês terem me convidado. Acho que a gente tem uma série de conceitos, ferramentas e um novo olhar que a gente pode discutir, que são fundamentais para esse novo momento. Acho que a gente tem um modelo de pensamento, o mindset, como a gente fala nas empresas, passando por uma mudança, por uma transformação. E esses elementos eu acho que a gente tem muita coisa para discutir em cada etapa dessa jornada para fazer a transformação que a gente quer ver nas organizações. Espero que a gente tenha essa oportunidade aí no futuro. Muito obrigada, viu? Valeu, obrigado a você. Pessoal, esse foi nosso papo com o Generson da OLX. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau.